Namastê, tudo bem com vocês? Muito feliz de estar na sua companhia, uma honra você me deixar entrar na sua casa, gratidão. Se inscreve no canal, canal Crescendo, porque você está me ajudando a crescer. Deixa seu comentário, deixa seu like, é importante pra gente ter engajamento. Me pediram muito o mapa astral do Carnaval 2024 em todo o Brasil. É uma pena, é uma pena que vocês caem nesses engodos aí, desses videntes, é uma pena. Brasil, olha, nós já fomos melhores com vidência, no meu tempo, parece aquelas velhas, no meu tempo era tudo mato. Mas o meu tempo foi bom, viu? O meu tempo foi bom, a gente tinha uma qualidade de mediunidade espetacular, espetacular. Era uma boa, da década de 70, 80, até 90, a gente teve uma boa qualidade de mediunidade. Hoje virou uma fábrica de catástrofes, né? E vocês amam seguir pessoas que falam catástrofe, parabéns. Vocês ficam tudo morrendo de medo, tudo amedrontado. Que é a intenção da mídia, né? Ela quer que você fique em casa, medrosa. Por isso que esses programas de violência, aí vocês assistem esses programas de violência, fica tudo enfiado em casa, né? Pra vocês consumirem aí no comercial, o que que eles vendem? Seus bobos, morrendo de medo, vocês deixam de viver. Gente, vocês vão deixar de viver dentro do caixão. Aproveitem a vida. Se tiver que acontecer, acontece. O cara que foi na lona, morreu, derrapou lá no banheiro, é assim. O dono da mil, o dono da mil, infartou jogando tênis, não deu tempo de chegar. Acontece. A mãe de Iná. A mãe de Iná, que eu bati boca com ela. Não vou discutir esse assunto aqui agora. Morreu. Não poderia ter previsto. É a vida. É a vida, né? Vamos falar do carnaval? Mas vamos falar da fábrica de catástrofes aí. Videntes falaram que será a porta de entroda do Covid. Que não deveria ter o carnaval. Cancelem. Que vai começar na Europa, depois pros Estados Unidos, aí depois vem pro Brasil. Vai ser uma grande aflição na Terra. Isso porque eu pesquisei antes, né? Vai ser a maior pandemia de todos os tempos. Guardem comida. Até um ex-satanista entrou. Aí para, gente. Para. Para. Vamos embora, pula carnaval. Eba. Vamos pular carnaval. Para de história. Ah, para. Vocês são tão tontos. Aí vai Natal Vidente, 10 milhões de seguidores. A outra Vidente com 6 milhões. Mas, entende-se, né? Por quê? Se eu estou trabalhando e toca a musiquinha. Plantão Globo de Informação. Eu paro para ouvir. Então, a fábrica de catástrofe serve para te segurar. Se eu começar a fazer previsão ruim, em um ano eu estou com 3 milhões de seguidores aqui no YouTube. Porque serve para alertar. Como eu não compactuo, eu não me vendo por isso. Eu nunca vou fazer isso. A menos que eu tenha. Eu lembro que uma vez eu estava no Orkut. Eu falei, gente, vocês me dão licença? Eu deitei por um minuto. Eu vi um terremoto no Haiti. Eu falei, gente, vai ter um terremoto. Eu vi um monte de pessoas negras correndo, falando em francês na hora. O Vitor Souza, que é um amigo meu, ele lembra disso. Eu ao vivo falei. Eu falei, vai ter um terremoto. Num primeiro momento eu achei que era o Canadá. Mas eu vi muitas pessoas negras. Pode acontecer. Ele está fazendo. Se bem que eu vou ter um alerta aqui para vocês até. No caso desses videntes, eles já sacaram que ele pega os bobos com medo. Então, eles vão soltar. Tem uma loirinha. Malandrinha. Ah, ela já percebeu que ela pega vocês com isso. No começo, ela tinha uma ingenuidade. Então, ela pegou umas informações. Agora não. Teve uma que ela falou. Tem um cantor de letra R no meio que vai morrer. Aí, ela já começou a cair no meu descrédito. Ela começou a falar qualquer coisa. Ela é boa. Pena que ela se vendeu. Aí, ela já se vendeu. Então, para ela ter os likes, ela já se vendeu. É uma pena. Ela começou bem. E aí, eu perguntei, gente, para pagar aluguel, para pagar as viagens. Aí, vale tudo. Não pode corromper. Uma pena. Inclusive, eu gozado, né? Eu nunca tinha ido na página de um vidente. Nunca tinha ido. Eu fui. Eu fiquei muito triste. Fiquei muito triste. Completamente vendido. Vendido. Completamente vendido para questões materiais. A espiritualidade foi para o ralo. Uma pena. Então, eu acho que aquela espiritualidade, 1970, 80, 90, acabou. Sem falsa modéstia. Eu acho que eu sou uma das poucas que falam de teosofia da Blavatsky. Estou lendo. Glossário teosófico, Helena Blavatsky. A vida de Jesus de Nazaré. Como seria a sua vida no Antigo Egito? Aqui, está tão velho o livro que eu não tenho mais capa. Ó, John Mayer. Um judeu marginal. São os livros que eu estou apoiando a minha... O celular, né? Que é o que eu uso. Que eu estou lendo, né? Que eu leio um pouquinho todo sábado e tal. Eu leio tudo. Na verdade, eu estudo duas horas por dia. Quatro horas no final de semana. E no domingo hoje, eu avanço no livro de Jesus. Então, eu leio todo santo dia. Blavatsky, minha mestre espiritual, nos ensina a fazer isso. Todo dia. Duas horas por semana, todo dia. E no final de semana, quatro. Assim, por isso que nós somos chamados filhos de Deus. Pessoas que estudam a espiritualidade sem estarem em templos, tá? Vamos falar do carnaval. Não tem nada, tá, gente? Vão brincar. Vão descontrair. Fiquem tranquilos. Carnaval 2024. Então, esqueçam da porta de entrada do... Aliás, estamos vivendo o ano de Saturno. O ano de Saturno vai cair essas igrejas sórdidas, tá? Vai cair todo mundo. Vai ter CPI. CPI não vai ter, né? Que travaram. Mas vai ter... Vai ter banco negando empréstimo. Vai ter... Essa turma toda vai cair. Então, claro que você não vai perceber. Mas você vai ter pastores vendendo... Vai vendendo... Como é que chama? Gado? Eles já devem estar fazendo isso. Vendendo avião, já devem estar fazendo, tá? O único que deve ficar, porque tem mais solidez, é o Edir Macedo. Mas essa turminha, aquele cara de chapéu lá, toda essa trambicagem aí vai tudo para o espaço, tá? Esse ano, o ano de Saturno, que é o Deus cobrador. Ano que vem é o ano de sol. É um ano de muita... Muito quente. Tanto que no programa do Vilela, riram de mim. Pessoas com pequenas plantações tentem cobrir. Porque vai ter muito sol, muito quente. Tentem cobrir. A perda de muitas plantações, infelizmente. Muito boi, vaca morrendo. Muitos animais morrendo. Quem tem pasto, né? Que, aliás, é um crime isso que fazem para comer hambúrguer. Mas faz como o que quiser, né? Depois não reclama que está com câncer aí. Os cânceres são adquiridos pela má alimentação também, né? E por fatores genéticos e ambientais. Tabagismo e bebida alcoólica. Sedentarismo extremo, né? Enfim. E em, peraí, em 24, em 25, em 26, nós temos a Vênus pandêmia. Que essa é perigosa. Essa vem com tudo. Então, tudo isso que estão falando do carnaval, vai ser no carnaval de 26, tá? Já começa em 26. Essa vai ser uma pancada. Essa daí... Quem não está com um sistema imunológico forte, vai ser uma pancada. Então, vão brincar. Me chama? Eu vou. Ui! Não tem uma japonesa que faz ui? Me chama que eu vou, tá? Sol na 10, lua na 10, mercúrio na 10, urano acendendo, blocos criando coisas novas, tá? Muito bom. Quer ficar em casa? Fica. Quer ficar espiritualizado? Eu vou estar trabalhando. Então, eu estou em casa. Vou receber aqui o Glauco, meu amigo. Só um amigo vem. Só tem um amigo. Glauco vai vir me dar um beijo, meu querido. Ele que me dá as roupas aí. Ele é a Leia que me dá uma roupa de presente. Ele vem aqui me dar um beijo. Mas eu vou estar trabalhando. Eu vou pro Egito terminar meu livro de Jesus. Vou fazer o caminho que Jesus fez no Egito. Vou terminar meu livro. Ele tá trabalhando. Vou estar trabalhando. Então, ó. Tudo bem no carnaval. A única coisa que está me preocupando, sem repetir as, como é que chama? E vocês lá, todo bobão atrás delas. As dramáticas. Parece minha mãe dramática. Pô, assistindo o Datena. Nem sei se o Datena tá no ar. Dramático. O outro lá, o que botou na barriga lá o negócio pra emagrecer. Esqueci o nome dele lá. O rival dele. Esqueci o nome. Da Record. Aí você fala assim. Ai, Mônica. Você esquece tudo. Eu vou lá lembrar de uma pessoa que eu nem assisto. Não sei o nome. Um bonitinho, magrinho. Que fica junto com o Datena em... Sei lá. Também não interessa. Vocês adoram essas coisas de... Uma vez eu fui pra Curitiba. Numa emissora. E o Ratinho tava. Era o jornal do meio-dia. E o Ratinho focalizava as pessoas mortas na rua. E eu estava esperando pra entrar no tal programa da uma da tarde, das 13 horas. Nossa, eu cheguei e falei assim. Precisa disso pro Ratinho. O Ratinho não era ninguém ainda, né? Ele era apenas um apresentador lá da cidade local, que era Curitiba. Ele falou pra mim. Não precisa. Ele sabia que ele fazia errado. Pra que fazer, né, pessoa? Enfim. Cada um faz o que quer. Depois não reclama que filhos e netos e bisnetos apresentam problemas depois, né? Carnaval, tudo bem, tá? Porém, eu tô com um aspecto em touro que tá me intrigando. Esse touro em mau aspecto... Bom, gente, nem precisa de previsão, né? Janeiro chuvoso, fevereiro chuvoso. Desmoronamentos. Isso é óbvio. Não precisa nem de mapa. Chuvas, desmoronamentos. Isso vai ter encostas. A gente sabe, tá? Nós estamos com Plutão em Capricórnio, ó. Plutão, né? Capricórnio, ó. É terra. No meio do céu. Não tenha dúvida que a barranqueira vai cair, tá? Ai, Mônica, você tá falando de qualquer jeito. Vai cair. Com Capricórnio em péssimo aspecto, vai cair. Mas, posso ter enganada. Espero que não... Não, posso ter enganada. Tomara que esteja. Acho que a Itália vai ter um terremoto. Espero ter errado. Mas eu acho que na época do Carnaval, a gente pode ter alguma situação ruim ou em fevereiro para Itália, tá? Aquela região perto de Assis. Talvez alguma coisa meio grave de terra. Na época do Carnaval. Então, alguma coisa... Já teve alguma coisa... Eu lembro quando eu fui com o meu ex-marido. Porque eu queria ir pra Assis. Meu ex-marido falou, não, não podemos ir. E o taxista falou, não, é tão pertinho, vamos lá. Ah, não vamos. Bobão, não quis ir pra não gastar dinheiro de táxi. Tonto. Uma semana depois, Assis, teve o terremoto. Eu tô vendo isso aqui. Espero ter errada. Pelo mapa aparece esse Plutão na 10 com Capricórnio. Capricórnio é terra. O Plutão em Capricórnio me dá desmoronamento de terra. Aqueles deslizes de terra. Aparece aqui. Quanto a brincadeiras domésticas... A chuva... Tá ouvindo? A chuva... Paulista, Rio de Janeiro, podem brincar. Problemas de saúde e doença? Nada. Covid, a porta do Covid? Não vejo. Brincadeiras de avenida? Tranquilo. Agremiações? Peraí. Agremiações em Capricórnio e Virgem? Nada. 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 Casa 5. Ó. Casa 5, agremiações em Virgem Capricórnio. Tudo bonitinho. Ó. Na casa 1, eu tenho um aquário touro bonitinho. Na casa 2, lua em aquário, que é gringos vindo, gostando, muito bem recebido e uma infra importante. Na casa 3, a criançada brincando, um bom espaço pra crianças. Na casa 4, todo mundo ganhando dinheiro, aprendendo e fazendo um belo espetáculo. Casa 5, tá tudo bem. Casa 8, comerciantes felizes ganhando dinheiro e guardando dinheiro, tá? Na casa 9, a gente pode ter afogamentos, podemos ter embarcações virando, talvez, 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 alguém perdido. Ó. Eu tenho um netuno e mau aspecto com peixes que rege mar. Talvez embarcações virando com muita gente. É, cozado, na casa 11. Casa 11 é casa de políticos e muita aglomeração. Talvez uma embarcação com muita gente. É, uma festa, como se fosse uma festa religiosa, né? 2 de fevereiro é dia de Emanjá. Será que é de Emanjá? Espero que não. Embarcações religiosas, tomem cuidado, tá? Eu tô gravando no domingo, já vou publicar isso rápido, então. Tomem cuidado com embarcações religiosas. Peixe e sagitário. Olha, gente, ó. Casa 9 é casa da religião. Sagitário, peixes, é religião, tá? Então, eu já vou postar isso já amanhã ou terça-feira. Tomem cuidado com embarcações pra Emanjá. Risco de afundar. Aquele conglomerado de barcos, tomem cuidado, tá? E Itália me preocupa. Pessoas correndo pra hospitais. Mas aqui não no Brasil, tá? E, atenção mamães com criança, vamos colocar fitinha. Essa mania. Eu sou virginiana, né? Eu tudo eu coloco. Eu colocava crachazinho no meu filho. Mães, vão brincar, mas coloquem crachazinho nos seus filhos, tá? Importante uma identificação. E meninas conhecendo aí amores e meninos conhecendo namoradas aqui. Tá tudo bem. E o povo ganhando... Mas podem brincar. Não tem nada sério aqui. Esse povo aí da espiritualidade. Muito sem graça aqui. Pode ficar tranquilo. Tá tudo bem. Vamos brincar. Vamos brincar. Povo sofrido. Trabalhador que é brasileiro. Podem brincar tranquilos, tá bom? Namastê. Gratidão. Vou ficando por aqui. Namastê por um dia de luz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.